Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, decidi mudar um pouquinho o visual aqui do background que fala e resolvi vir fazer na sala. Bem, é o seguinte, esse vídeo é de compras do mês de novembro. O que acontece é o seguinte, eu sempre fazia as compras no começo do mês. O vídeo de compras no começo do mês. Só que daí eu pensei, não faz sentido fazer no começo do mês porque é a compra daquele mês. Então quer dizer, não faz sentido. Você tem que fazer a compra o mês todo, né? Compras o mês inteiro e daí mostrar o que você comprou naquele mês no fim do mês. Enfim, pelo menos pra mim fez mais sentido. E eu separei em dois porque meio que ficou muita coisa. Eu vou separar e depois eu vou fazer um só de roupa. Agora eu vou fazer de uma coisinha ou outra que eu encontrei com preço bom e tal pra vocês. Vou começar logo que eu não quero que aumente e que esse vídeo fique muito grande. Bem, Nivea que eu tô usando sempre. O meu acabou. Eu acho até que eu comentei que é um dos meus produtos favoritos. Que é esse Nivea Limpeza. Ele é 2 em 1, ele é tônico e produto de limpeza. Ele é super baratinho. Ele custa menos de 30 reais. Não é super baratinho, mas assim, vista dos outros, ele é barato. Menos de 30 reais. E assim, eu não consigo sair dessa marca, na verdade. Em termos de produtos de limpeza, a Nivea é o que eu gosto mais. E eu não tenho porquê. Porque o valor é ótimo e eu não tenho porquê sair dessa marca. Então, comprei esse aqui de novo. Que é um produto que eu conheço e eu gosto bastante. Pra praia, fui, dei um pulo na praia. Agora, esse copertone, bloqueador, ele anda com preço ótimo. Menos de 20 reais, ó. E FPS 30. Gostei bastante. Comprei um, mas vou comprar, provavelmente eu vou pra praia mais pra frente. Então, vou comprar mais. Então, o copertone tá com preço super legal de produtos de praia, assim. Sabe, bloqueador e tal. Comprei um desodorante, finalmente eu tava buscando um desodorante natural, sem aquele... Como é que chama? Sem... Ai, tem um negócio que tem... Sem alumínio. O que acontece? O alumínio faz mal, gente. Usar... Isso vocês podem dar uma olhada no Google. Usar o desodorante Rolon, todos eles têm alumínio. E você usar ali, principalmente perto da mama, o tempo todo, tem uma tendência a adquirir algum tipo de câncer nessa área. Ou na mama, ou na axila, enfim. Então, eu tava buscando um produto que fosse natural, que fosse sem alumínio. E eu achei esse Bion Vita. Ele não é barato, assim, não é, né. Pra um desodorante ele é meio carinho. Ele custa 28, se eu não me engano. Eu paguei, eu 26. Mas, assim, dura bastante. Eu passo um pouquinho todos os dias. E, assim, faz o trabalho. Ótimo. Esse aqui não tem cheiro nenhum, mas tem um que tem cheirinhos legais. Então, assim, recomendo. Tem dois até agora. Esse Bion Vita, pelo menos que eu vi. Esse Bion Vita e um da Forever, que eu gosto bastante. Eu uso a pasta de dente que não tem flúor. Da Forever, que também é natural e também não tem alumínio. E os dois custam mais ou menos a mesma coisa. Vinte e poucos, quase trinta. É, mercado. Adoro ver coisinhas de mercado. Acho que eu já falei pra vocês. Comprei três meinhas pra Elisa. É, aqui eu vou colocar algumas roupas da Elisa também. E das crianças, né. Depois eu vou fazer um vídeo só com as minhas. E três meinhas e cinco reais, ó. Achei um super baratinho. Comprei no Condor. Adorei. Calcinha, gente. Eu tava buscando calcinha, porque todo lugar que eu achava calcinha pra Elisa... É, pra Elisa. Não, pra mim. Todo lugar eu achava muito absurdo os valores, assim. Eu queria muitas. É porque eu quero que ela use bastante vestidinho. E eu acabei achando numa lojinha aqui em Curitiba, ó, várias estampas e todas três reais e trinta centavos, ó, gente. Eu achei muito legal. Então, desde que você busque nessas lojinhas, tem calcinha baratinha, ó. Três reais e trinta centavos cada uma. Comprei várias pra Elisa, ó, dessas estampinhas. E... Porque quando tem vestidinho, né, é ruim ficar aparecendo aquela direta fralda, né. Então daí é legal pôr uma calcinha no meio. É... Todos sabem que eu sempre viro e mexo e compro o livro. Esse é o meu livro desse mês, Anticâncer. Ele é sobre um médico que teve câncer e daí ele modificou completamente... Ele conseguiu acabar com o câncer dele de um jeito, modificando totalmente o estilo de vida dele. E, olha só, o relato de um médico que lutou contra a doença e inventou uma nova maneira de viver. E... E é muito legal, muito informativo, assim. Eu comecei a ler agora. E, bom, qualquer coisa eu dou um... Depois que eu leio, eu falo pra vocês sobre esse livro. Acho que é bom. Esse aqui eu comprei no Extra, no Extra Online. Foi o lugar mais em conta que eu achei. Eu achei, acho que 27 tava, ou 26. E... Porque eu tinha achado numa livraria que tava 45. Daí eu falei, não, vou buscar online. Acabei achando no Extra, 27. Outro... É... Aquela livraria do mês passado, que eu também... Que tudo por 10 reais. Achei esse aqui, que eu também achei bem legal. Pensamento Saudável. E... Tô trabalhando muito com esse negócio de pensamento. De o que você atrai e tal. Então, eu achei bem interessante. 10 pila. E... É na mesma livraria. Eu vou deixar o link. É na mesma livraria que eu comprei os outros ano passado. Tudo 10 reais lá nessa livraria. É... Elisa. Comprei umas roupinhas lindas pra Elisa. Super baratas, ó. Essa aqui custou R$7,99. Olha que lindinha. Também numa lojinha do centro aqui da minha cidade, de Curitiba. R$7,99. Assim, eu sinceramente acho que... Roupa de criança não tem que ser cara, gente. Ponto. Big, adoro. Vocês sabem que eu gosto de comprar bastante roupa de criança no Big. E no Walmart, né? Que são das mesmas. 12 reais essa calça. Ó. E é uma graça, ó. 12 reais paguei pra Elisa. E eu fiz um... Tipo um conjuntinho. Ó. E lindinho. Também acho que foi 12 reais. É. Os dois foram 12. Então, conjuntinho. Muito fofo. Ó. Dá pra escutar ela. E esse aqui eu comprei no Big. Big ou Walmart tem praticamente os mesmos roupas. Fui no shopping total aqui da minha cidade. E lá tinha várias promoçõezinhas. Lá tava com uma promoção de um conjunto por 10 reais. Então, pra criança. Então, eu comprei um conjuntinho. Até a... Não sei se vocês conseguem ver. Mas a malinha tem um pouquinho de glitter. Achei uma graça. E ó. É tipo um conjuntinho por 10 reais. Comprei pra ela. Tava meio que em promoção. Porque eu acho que é roupa tipo de inverno, sabe? Legging. Também pra ela. 5 reais eu paguei nessa legging. E essa aqui eu também paguei 5 reais. Uma blusinha. Essa etiqueta eu vou tirar. Porque é muito enorme. Eu achei uma graça cor por ser listradinha. Também sim, cão, gente. Tudo, né? É... Pra mim, definitivamente... Eu, na verdade, é... Eu agora entrei numa... Tomei uma decisão. Que eu só vou usar brincos agora de aço cirúrgico ou ouro. Não vou usar nem prata. Então, eu comprei alguns brinquinhos de aço cirúrgico. São super baratos. Tem loja de tipo rock, sabe? Meu marido foi comprar uma calça lá e eu acabei achando. Achei umas argolinhas... Ai, gente, desculpa a minha unha que tá péssima. Mas, enfim. Umas argolinhas de aço cirúrgico e esse que eu tô usando. Tudo aço cirúrgico. Gastei, acho que 9 reais em cada um. Gente, isso aqui. É... Eu achei que tinha descontinuado. Acho que até comentei. É... Entrei em contato com a Dove até. Eles acabaram me respondendo. Depois eu recebi um e-mail, mas eu não consegui abrir. Mas, enfim. Eu achei que tinham acabado. Na verdade, não acabou. Eu consegui encontrar no Condor, depois de meses buscando. E, assim, eu já comprei 3 potes, né? Que é o Dove Summer Bronze, Summer Tone. Que, assim, eu acho que dentre os que dão tons, que tonalizam a pele, assim, nessa questão do verão, esse é o melhor. Porque não mancha, não faz nada. Então, tipo, é ótimo. Recomendo, se vocês encontrarem, compra, tipo, já uns 3, porque é terrível encontrar. Não sei se é porque é os da época. É... Condor também decidi investir numa... Numa escova. 13 reais. Assim, eu ainda sou nova nessa coisa de escova. Na verdade, eu queria aquela Tangle, não sei o quê. Desculpe, gente. Acabou que... É... Eu tinha uns vídeos guardados no cartão e daí acabou acabando... Acabou acabando o tempo. Enfim, mas eu tô nos finalmentes. É... Eu tava falando disso aqui. É... Eu, na verdade, queria aquela Tangle Teaser, lá Tangle, não sei o quê. Mas tava, tipo, 70, 80 reais uma escova. Falei, meu... Não, né? 13 reais eu gastei nessa aqui. A minha primeira escova, na verdade, é porque eu sempre usei... É... Paint. Vou ver, sei lá, como funciona e daí... Vou falar. É... E por último, é... Comprei o batom da Coloss. Ó, esse aqui da Amarilis. Que é o que eu tô usando... Ai, não sei se vocês vão... Ó. Assim, gostei da cor e tudo. A única coisa é... É o meu primeiro batom da Coloss ou Coloss. Não sei como é que se fala. É o meu primeiro batom deles. O que eu acho é que tem um gosto meio de remédio, sabe? Não sei se isso é normal. Gente, a minha é bebê, tá? Mas meu marido tá com ela. Não se preocupe. É... Não é que tá sozinha, ela abandonada. É... Eu, na verdade, com esmalte. Sou bem meio chatinha. Eu não gosto de pagar muito caro em esmalte. É... Comprei... Achei esse da Full Color Esmaltes. Não sei se vocês conhecem. É... Cento e... Um... Cento e noventa e cinco. Um e noventa e cinco cada esmalte. Ó. Comprei uva... É... Lealdade. Acho que... Uva, lealdade... É o nome do esmalte. É... Magenta. E... Esse aqui é goiaba. Ó. Comprei esses três. Gastei um e noventa e cinco cada um. Porque eu sou meio chata. Eu não gosto de gastar, tipo, três reais em esmalte. Eu acho que não. É... Então é isso, gente. Esse vídeo de compras... Dessas compras aqui eu fechei com vocês. E até mês que vem. Com vídeo de compra, né? Obviamente. Depois vai ter meus outros vídeos. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.